Música Fala galerinha que mora logo ali, me passa um like? Aqui o André do canal Spy 2 Play Galera eu vou mostrar pra vocês hoje o game Sacreed Citadel O game aí, dá uma mistura aí de aventura com RPG Enfim, antes de começar a jogatina peço a ajuda e a colaboração de vocês Se inscrevam no canal, deixem sugestões e um like Pois assim vocês vão ajudar bastante na gravação de novos vídeos Vamos pra jogatina galera Antes eu tenho que escolher aqui um personagem Um guerreiro, um xamã, maga e o caçador Vou com a xamã Vamos lá Long ago, the land was in turmoil The Ashen Empire was rising And its influence spread far and wide The Imperial family plotted to destroy the Citadel Where the Seraphim had traded their weapons for a life of prayer In their dark laboratories, the evil Ashen forged a commander from one of their own The Gatebreaker The Gatebreaker, whose sole aim was to bring down the Cloister Gates and lead their armies to victory But the Citadel was protected by immense fortifications And the Gatebreaker needed more power to destroy them And the Gatebreaker needed more power to destroy them They pushed her troops towards the Monolith Forest Where one of the artifacts was rumored to lie buried Oblivious to the growing turmoil A group of adventurers were relaxing at a local tavern after their latest grand adventure Corram para as colinas Bom galera, esse game foi lançado para PS3, 360 e PC Ele possui modo cooperativo Tanto online quanto offline Para até 3 jogadores Community abiotivi Da catholicic, Gasly E.c.a. Ah, ele é um game que só pode ser adquirido de forma digital, tá galera? Não possui versão em mídia física. A CIDADE NO BRASIL 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 A Medical Uma ótima sugestão, Mama! Caraca, me jogou no fogo de novo! Hum, upei mais uma vez! Hum, você parece mais difícil do que o resto! Eu prometi que você também, mas... Caraca! Você está bem? Você parece muito loucada! Hum, aqui a gente tem aí quatro pontos aí para poder... ... distribuir aqui no personagem. Vou aumentar... ... a destreza e defesa e o ataque. Vou dar um ponto a mais. Vamos jogar mais uma fase? Ei, essa mina está no limite! ... 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 Mais uma vez... Mais uma habilidade em golpe adquirido. E assim lá vamos nós. Vamos pular desses carrinhos senão... Não vai dar muito certo ficar tomando porrada. Vamos lá. Mais uma arma, né? Mais uma arma, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. É, acho que agora foi. E essa arma aumenta o dano, mas eu perco o elemento fogo. Espero que valha a pena. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.